Carola fica apasma ao colocar os pés em periperi, foto, TV Globo, Carola, Deborah Aseco, segue os conselhos de Laureta, Adriana Esteves, e diz na cara de Beto, Emilio Dantas, e Valentim, Danilo Mesquita, que não quer mais morar no luxo. Mas conquistar a confiança dos dois vai lhe custar caro. A loira vai de malicuia para a casa de Dona Candinha, mãe de Katiendra, Camila Luxiola, em uma região bem pobre de Salvador. Dona Candinha ri com a reação da Donduca, foto, TV Globo, ao chegar no casebre, localizada em Periperi, Carola leva um choque, Katiendra, parece que vocês cozinharam uma ratazana. Eu só estou conseguindo respirar pela boca, que cheiro é esse? Não me diga que é essa comida? É o córrego, dia de calor é um inferno, responde Dona Candinha. A pedido de Laureta, Katiendra acolhe Carola na casa da mãe, foto, TV Globo, a situação piora quando Carola escuta uma música bem alta vinda da casa do vizinho. Meu Deus, como é que pobre vive assim? É calor, é o fedor, e música martelando. Façam suas apostas. Quanto tempo Carola vai aguentar? Não perca este capítulo.